Oh, essa música eu vou cantar, essa eu vou cantar, essa eu vou cantar Ah, essa vai Ah, essa vai Ah, isso é Bem, come here and see now, let's talk I gotta let's say, so guess I'll stop by Say that I love you What you know this thing ain't been, I'm walking back Eu sei que você canta essa música Se fosse no The Voice, cantasse essa music eu ganhava Woods, Woods, Woods Cara, quer ver o Woods, mas vamos ver o Woods Briguei com o Cebola Ele tá no chat? Salve meu mano Madeirinha, abre a live dele Live da live da live? Porra, é essa? Live da live da live? Porra, é essa, velho? Manda um salve aí, o Udizinho. Fala que da hora, velho. Bota a Khan aí pra gente ver. Manda um salve aí, o Udizinho. Live da live da live. Na moral, na moral, bota a Khan. Vamos ir pro infinito. Na moral, na moral, bota a Khan. Não! Trolou! Trolou! Aí. Ô, Pimp, ô, Pimp, ô, Pimp. Vamos conversar. Vamos conversar pelas lives. Vamos conversar pelas... A gente vai ser os primeiros streamers a conversar pelas lives. Isso, inovação. Manda um salve aí, mano. Eu sempre quis um salve seu. Manda um salve aí, mano. Eu sempre quis um salve seu. Salve. Ô, você é muito humilde. Salve, Pimp. Na moral. Eu sou famoso demais pra dar salve. Mas eu vou ser humilde e vou dar salve pra você, mano. Na moral, tu é muito humilde, velho. E aí, mano? Fala alguma coisa aí, mano. E aí, mano? Fala alguma coisa aí, mano. Ô, já sei. Muda a Khan de lugar. Muda a Khan de lugar. Aí, ó. Vamos fazer geometria ao vivo. Vamos fazer geometria ao vivo. Olha que foda. Tá, calma aí, então. Tá entendendo isso aqui? Pô, explica pra galera aqui a sua maquiagem, velho. Pô, explica pra galera aqui a sua maquiagem, velho. Mano, a maquiagem, velho, é porque eu tava fazendo Outlast no Insane Mode. E eu morri e eu tive que passar a maquiagem. Porque era o desafio, entendeu? O desafio do zero. Esse jogo é mó legal. Eu já zerei, sabia? Esse jogo é mó legal. Eu já zerei, sabia? Você quer jogar um dueto no LOL? Eu tô upando uma conta. Tá upando? Eu tô upando. Mas você vai de tryhard ou vídeo pro YouTube? A gente vai de criação de conteúdo, né? A gente não existe um modo tryhard aqui. Demorou, então. E colou no meu Discord humilde. Discord.gg barra pimpimenta. Maior Discord do Brasil. Cola lá. Cola, eu colo, pô. Eu colo, eu colo. Ele tá mó tímido, velho. Eu também achei que ele tá meio tímido. Pô, na moral, rapaziada. O último sub já foi há 32 minutos. O que que tá acontecendo com vocês? Na moral, chat, ô. Vamos aí, mano. Ô, tô sem contrato. Vamos ajudar nós aí, porra. Aê. Torugo337. Muito obrigado pelo sub Skype. Woody, é você? É você, Woody? Alô, alô, alô. 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 É você? Com certeza. Carne e osso. Me manda um salve, então, pra eu ver se é você. Salve. Eu tô sentindo você meio tímido. Você, nos vídeos, você é mais... Ah, mas ó com quem eu tô falando, né, velho. Ah, é impossível não ser tímido, pô. Você é pimenta azete? Exato, velho. Nem fodendo. Aí o cara já foi explanado, já. Ô, mas na moral, essa sua maquiagem tá muito da hora, velho. Você faz isso todo dia? Não, foi só hoje. Eu acabei de fazer, velho. Nossa, então hoje é meu dia de sorte, né, velho? Ó, cometei o crime aqui. Nada. Você vai do quê? Ah, você é que manda, velho. Eu vou dizer, eu vou dizer. Quer dizer? Tá confiante? Não quero mostrar serviço, né? Vou confiar em você, hein? Pode confiar, mano. Vamos ver se você... Caralho, você tem skin, hein, cebola? Você me chamou de cebola até o C? Nossa, mais bad em minha, mano. É, Ud. É que cebola é mais fácil de falar que Ud. Tem na sua cara. Ô, essa dancinha aí, mano. Caralho, muito brava. Olha que dancinha da hora. Meu nome é Alex, mano. Alex. Te chamar de Alex, demorou? Demorou. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Esse cara aí já vai de vez, já. Ó o flash mecânico. Caralho, jogou muito, meu mano. Alex. Esses dias eu tava aqui streamando. O cara me soltou essa aqui. Não é possível. O pipo é muito ruim. Certeza que o Yoda sobe ele do off-stream. É, o cara soltou essa. Olha aí, matou. Caralho, Udzinho. Ud não, caralho, Alex. Mas na moral, falar cebola é muito mais fácil que falar Ud, mano. Tipo, sem querer farpar. Ou eu posso te chamar de madeira, mano. Esse Udz é de madeira? Pode ser também, pode ser. Esse Udz é de madeira? É de um personagem do... Do Half-Duty. Aí, matamos. GG. Caralho, o cara deu um flash. Cadê o Hill? Nossa, deu. Joga pra caralho. Olha o meu duo. Olha o meu duo. Morreu. Caralho, Udz. Alex, madeira. Eu não sei mais o que ele te chama. Mano, a gente vai ser o primeiro duo bot a ter sucesso na plataforma. Além da primeira telecomunicação live by live, mano. Exato, velho. Se que é ano que você tá nessa conta, Goldie? Tô. Master, 355 PdL. Não, não, não. Tipo, sem zoar, sem zoar. Eu tô Gold, Gold 4. Mano, mas... Mas você tá nesse elo pela live. Ah, com certeza, com certeza. Mano, esses primeiros aqui, 4 minutos aqui, velho, vendo você jogar. Tu é pelo menos aí um diamante alguma coisa. Aí foi o meu. Não, fala a verdade, fala a verdade, Udz. Eu vou te dar um exposed aqui, tipo... Você tem uma conta diamante que você joga a Fistain, não tem? Esse Alex aí, rapaziada, torcendo que ele tem uma conta diamante. Eu também trolo na live pros caras acharem que... Tá ligado? Vai ter conteúdo pro YouTube. É, é, é. Mas você tá ligado porque você vai pro YouTube, né? Mas se não colocar eu de batom... Não, isso aí, pelo amor de Deus, vai estar na thumbnail. Aqui, ó, mata o cara. Nosso dueto tá muito bem, velho. Pô, você é patólico ou você é... Biodista? Biodista. Não pode ser do time dos dois, né? Deixa eu fazer um teste. Alô, boizão! É Biodista. É Biodista, é Biodista. O que eu devia falar? Você devia dar risada, velho. Um patólico de verdade acha isso engraçado. Caralho! Caralho, que momento. Tá lá, tem uns caras dando risada. Esses são os patólicos. Ah, o cara vai morrer, viado. Ah, eu acho que ele tá indo bem. Eita, acho que você tem que ajudar ele lá, hein? O cara se fudeu, velho. Ele morreu, velho. Ele tá chutado. Aí, tá, McWorth. Caralho, mano! Nosso dueto tá rumpfando. E aí, e aí? Vamos de criação de conteúdo? Eita! Calma! Eu tô falando que esse moleque é diamante, rapaziada! Esse Alex só se faz de gold, de prata, não sei. Eita, ó, foca, Emily. Cadê ela? Eita! Boa pergunta. Ah! Ai, puta! O cara não tô vivo. Ai, Corfu, não! Caralho, esse cara é bom. Ô, eu vou te falar um bagulho, mano. Eu tava confiante. Eu não tô mais, não. O 04, 02... Ô, bota fé que tu mata. Eu não boto fé, não. Ah, bota fé, pô. Ah, pelo amor de Deus. Vai se foder, velho! Esse cara é muito bom, mano! Caralho, Woodzinho! Quem perdoa é Deus, hein, mano? Tu é uma máquina! Eu vou falar um bagulho pra você, mano. Essa Evelyn aí, mano, vai dar trabalho. Prepara os currículos aí, que essa Evelyn aí... Caralho, deu um triple! Olha onde na velocidade, como ele vai. O Yassi já está com o furacão, falou que ele estava morto. Ele auto-sizicou, jibrou com o E. Na velocidade. Ele errou o quê, meu amigo? N! Jesus amado, olha a rinha! Alô, picoca! Nossa, aí? Aí é o de dive, né? Olha lá, olha lá! Meu amigo! Ah! Nossa, aí é... Aí, brother! É isso, mano. Isso sim, é parceria. Pimp, você votou um bom filho à casa torna. E um bom pai à mesa dadá. Vem de subscribe! Não, votei domingo. Então, Yassi. Olha esse coelho aí. Olha como ele vai, que mecânico. Aí puxou eu pra... Pra rodapunk aqui, o Pimp e Mento. Meu amigo, confio em tu, hein? Ah, vai se foder! Isso sim! Isso, tá mentira! Meu amigo! Ah, a gente só estava fidando pra dar graça no vídeo, né, mano? Já viu eu roubando baron no Submarino? Claro que eu vi, pô! Eu vou fazer um remember pra você, um TFT. Ah, é, mas eles não estão baron, não. Estão? Caralho. Sua visão de jogo vai... Está em outro nível já, velho. Nível dos ferros, sim. Ah, tá. Achei que você ia roubar a minha aqui, ó. Eu vou falar um bagulho pra tu, Alex. É Alex... Alex ou Alex? Eu não sei. Ou tanto faz, né? É Alex, Alex, Alex. É, você tem futuro, meu mano. Você é jovem. Você tem quatro anos na minha frente. Conseguiu? Entendeu a mecânica? Entendi, entendi. Não, mas você já está há bastante tempo, já, pô. Nossa, eu morri. Mas você está na minha frente. Você tem o tempo, por favor. Se o Pimp e Mento está me falando, velho, então é nóis, né? Caralho, mano. O maluco é o seminho, ó, Pimp. Essa da Evelyn aqui, velho. Jukes, 18. Jovironi, 18. O Gratis está com 15. Carinha de 15, vai. Carinha de 15. 15 anos antes de Cristo. Eu gosto da comunidade de LoL que todo mundo curte TFT. Os caras não ficam reclamando de eu estar jogando TFT, velho. Impressionante. Como eu falo, vou jogar TFT. A rapaziada já... Vai, Pimp, joga. Legal. Muito bacana. A comunidade do LoL é tão da hora que eu fui de cubo, os caras me esqueceram. Be bom, teu. Que isso, mãe. Fico até emocionado, vou tirar a câmera. Esqueceram nada, mano. Mas eu dei a chance deles se tornarem cubanos. Eles não quiseram. Tentei mostrar um caminho diferente. Caralho, eu acho que eu voltei. Nossa, tirei um pouco do batom e já acabou o bug já, mano. Transcendeu. Ah, agora a gente está filme forte aí, todo mundo unido. Caralho, esse cara. Qual que você já jogou em live? Mano, eu zerei o 1, só que eu vou jogar de novo. Jogou uma vez só, então. Uma vez. Joguei, zerei e fechi. Você não deve lembrar muito dos bagulhos. Eu fiz o final alternativo, mano. Você é manja? Não. Sabe quando ele está entrando no manicômio? Ele pensa bem, sai e vai embora. Fiz o final alternativo. Os caras só viram na minha live. Você criou o final. Criei, criei. Cobriu o final alternativo. Comecei a ir pá, eu já vi que ia dar merda. Porque eu pulei na janela. Na real, eu nem cheguei a pular na janela. Eu olhei ali e voltei. Aí eu desci tudo. Ah, eu posso ir, mano. Mas naquela, assim. Nossa, se não estiver confortável aí, nós joga outro dia. Não tem caô ou não. Ah, eu vou. Meu chat está... Vai. ...tamando para o Wii aqui. Eu vou, então. Já demorou. Só de conta. Cadê? Será que tem alguém jogando? Vai, rapaziada. Eu vou jogar umas duas de TFT. De秋. Vai. Obrigado.